Mensagem do dia. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá cião de justiça e de honestidade, e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Isaías 33, versículos 5 e 6. Leia hoje o capítulo 33 de Isaías. Legenda Adriana Zanotto